olá pessoal tudo bem com vocês milton da jnb paisagismo de volta com mais um vídeo para o canal trazendo o pessoal algumas dicas sobre capina aí você diz mas o que é isso calma que eu vou explicar capina para quem não sabe pessoal é uma herbicida é um herbicida seletivo tá muito utilizado para eliminar pragas que geralmente se manifestam em gramados de folhas estreita como grama esmeralda entre outros gramados pessoal se você não sabe utilizar esse veneno a seu favor então é melhor ou você procurar entender como que funciona ou você chamar um profissional tá que faça isso porque se você utilizar ele da forma errada você vai acabar danificando as suas plantas e não vai surtir nenhum tipo de efeito tá bom essa é uma dica valiosa que você preste bastante atenção na hora de utilizar bom pessoal seguinte é como eu disse o carpina ele combate as pragas invasoras de gramados de folhas de folhas de folhas de folha estreita tá ele é um poderoso eliminador de ciperaceias ou melhor dizendo a a famosa tiririca né é uma é uma uma ervinha que costuma isso e empraguejar gramados né e se manifestar muito muito rápido impossibilitando da sua extração manualmente quanto mais você tira mas ela vem com rigor então para você eliminar esse tipo de de praga com eficiência e deixar seu gramado bonito bacana o pessoal tem mais de 10 anos que eu trabalho com paisagismo esses 10 anos eu aprendi muito sobre como tá deixando um gramado super show de bola seja utilizando seletivos ou manualmente a extração dessas pragas tá mas quando você vê que você não dá conta extraindo elas manualmente aí é você tem que partir para um uso mais digamos assim que seja mais apropriado e que o resultado seja bem mais né bem mais convencente bom galera é o seguinte eu vou passar aqui uma lista tá de gramados que você pode estar aplicando ou seja de gramado que são resistente a esse tipo de veneno tá porque não é todo toda grama não é todo todo tipo de grama que você vai aplicar esse veneno não então presta atenção aí nessas nessas dicas aqui então você deve aplicar o capina na grama batatais grama bermuda grama esmeralda grama preta grama são carlos e grama santo agostinho ok pessoal esse essa lista que eu passei aqui todos esses gramados são resistente ao capina então tome cuidado tá identifica aí qual é a espécie do seu gramado para você não acabar fazendo a coisa errada porque é o capina pessoal ele é como eu disse ele é uma herbicida seletiva então ele funciona da seguinte maneira quando você aplica no gramado no gramado na verdade você tem que aplicar diretamente na praga invasora tá sem necessidade de você tá aplicando em todo gramado não há necessidade simplesmente você aplica diretamente na praga molhando a bem tá para a eficiência ser bem mais é digamos assim bem mais convencente né então pessoal agora uma coisa que eu não recomendo é você utilizar em gramados do gêneros do gênero arachis que é a grama amendoim porque porque como herbicida seletivo ele é uma planta para gramados de folha estreita se caso é o gramado onde você aplica vai aplicar não estiver na lista que eu passei aqui acima tá então você pense direito porque senão você vai acabar matando esse seu gramado tá então ele não é recomendado para grama amendoim de forma de você deve aplicar ok já o modo pessoal de aplicação é você vai pegar o produto geralmente você compra aí vem no vidro de 100 ml então o conteúdo desse frasco você vai diluir tá o produto em um litro de água ok ou seja 100 ml em um litro de água não precisa ser mais aí vai de você se você quiser diluir mais água só que vai ficar um pouco fraco então acredito que ele não vai ser tão eficaz a então ele já vem pronto para um litro de água 100 ml tá é 1,67 ml do mesmo por metro quadrado ou seja é como eu disse você não vai sair aplicando em todo gramado você só vai aplicar na praga invasora até porque você vai poupar veneno e não vai desperdiçar tá agora uma observação que você deve prestar atenção o produto precisa de no mínimo duas horas sem chuva tá ou sem irrigação agora depois da aplicação você aguarda 24 horas tá para fazer o corte do gramado ou seja que você aplica o veneno no gramado grande que o mato tá invadindo então você aplica o veneno sem cortar o gramado depois de 24 horas aí você efetua o corte ok porque esse período de tempo aí já é o suficiente para o remédio efeito então quando você aplica e depois você corta ele ainda vai continuar agindo aí impedindo que as pragas saia novamente tá bom bom eu espero que todos tenha entendido essas dicas que eu acabei passando aqui se você não não entende de de herbicida de seletivos tá se você quiser deixar um comentário aí eu tô aqui para tirar suas dúvidas enfim pessoal a única coisa que eu peço é que você se inscreva aí no canal compartilhe o vídeo aí com os amigos vídeos para fazer o canal aí né fortalecer o mesmo e deixando um like aí pessoal para os manter sempre na lista dos recomendados do YouTube Ok porque isso é muito importante tá bom e a galera que chega agora no canal seja muito bem-vindo não esquece aí também de se inscrever deixar as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo novo tá pessoal bom eu espero que todo mundo tem entendido aqui as dicas e se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu volto a falar sobre tá bom então pessoal até o próximo vídeo lembrando que se você precisa dos nossos serviços corte de grama corte de arbustos é manutenção de jardim em empresas residências e condomínios enfim seja lá o que for que você teve uma necessidade aí de paisagismo e jardinagem é o nosso os nossos contatos vai estar aí na descrição do vídeo ok muito obrigado e até o próximo vídeo